O peixe, apesar de ser um alimento saudável, pode esconder perigo se não estiver em boas condições. Outros alimentos vindos do mar também necessitam de atenção especial. Nas peixarias, opções não faltam. Tem de todos os tamanhos e tipos para agradar todos os gostos. O casal de turista italiano ficou encantado com o que viu no Mercadão, no centro de São Paulo. Tem uma variedade tão grande de peixe que nunca havia visto. Mas não basta apenas gostar e achar bonito. É preciso ficar atento na hora da compra. Um dos segredos é adquirir o peixe fresquinho. Todos os dias está chegando um peixe fresco de duas a três toneladas, todos os dias, para servir melhor o cliente. O biomédico, doutor Bactéria, destaca outros detalhes importantes na hora de escolher o pescado na banca. Primeira coisa, você passa a mão no peixe, as escamas não podem sair, tem que estar presas. Você encosta o dedo no peixe, ele tem que ter um turgor. O que é turgor? Você faz uma leve pressão, a carne volta. Tem segredo do olho também? O olho tem que estar totalmente em volta da órbita. Você abre a guelra do peixe, aqui ó. A guelra do peixe tem que estar um vermelho vivo ou então levemente escurecido. Ao comprar o peixe, você precisa ter outra preocupação. É o armazenamento do produto quando levá-lo para casa. Se você mora há mais de meia hora, de onde você comprou até a sua casa, você tem que levar alguma coisa que refrigera o peixe. Então peça um saquinho com gelo e uma embalagem térmica. Além dos peixes, a gente encontra nas bancas também outras opções, como por exemplo, olha só, tem polvo aqui do lado, lula. A gente andando mais um pouco entre as opções, tem também aí na ponta, olha só, lagosta. Todos esses produtos requerem bastante atenção também na hora de comprar. Caso contrário, você pode colocar em risco a sua saúde.